Novo pedido de impeachment de Lula aconteceu nesta última quarta-feira, 26 de 6 de 2024. Após reportagem da Folha de São Paulo denunciando irregularidades nas contas do governo relacionadas com a Previdência, o deputado Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment, que já conta com quase 60 assinaturas. O documento alega que o governo alterou informações da Previdência Social neste ano, a fim de reduzir em cerca de R$ 12 bilhões a projeção de despesas com benefícios previdenciários, a exemplo de aposentadorias e pensões. Deste modo, o governo teria diminuído artificialmente o crescimento vegetativo mensal de 0,64% para 0,17%. Veja a seguir o depoimento do deputado Ubiratã Sanderson, autor do pedido, explicando sobre o pedido de impeachment. Apresentamos o novo pedido de impeachment contra o Poder da República pela prática de crime de responsabilidade fiscal, que nós, neste caso, chamamos de pedalada fiscal porque tem relação com a contabilidade fiscal do orçamento da União. A Previdência Social fez ali, tecnicamente falando, isso tem um relatório, nós juntamos, inclusive, no pedido de impeachment. O relatório, que é quase que uma confissão de culpa, ou é uma confissão de culpa, faz uma alteração, uma maquiagem nos números para fazer sobrar R$ 12 bilhões. Isso não pode. A lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei lá de 2000, que, aliás, o PT votou contra, mas essa lei impõe responsabilidades aos chefes do Poder Executivo, principal, estadual e federal. No caso, o presidente da República, Lula da Silva, em anuindo com essa situação, cometeu crime de responsabilidade e essa pedalada fiscal rui. E essa pedalada fiscal, inclusive, destrói a economia brasileira porque desfaz qualquer tipo de confiança dos investidores, jogando a população brasileira num caos financeiro e econômico. Então, agora, o pedido apresentado, 56 deputados federais assinaram esse pedido e na mesa do presidente da Câmara para ele deliberar sobre a instauração ou não desse pedido de impeachment, que tem base técnica, o relatório apresentado pelo setor técnico da Previdência Social é muito claro ao dizer que houve ali uma mudança dos números do crescimento vegetativo dos gastos da Previdência e isso resultou numa pedalada fiscal dando um espaço inexistente no orçamento de R$ 12 bilhões. Na verdade, estão maquiando o orçamento porque, se ultrapassasse algum limite, teria que haver o contingenciamento de recursos e de verbas orçamentares. Como o governo federal não quer fazer esse contingenciamento, porque teria e certamente terá prejuízos políticos, resolveram, então, fazer essa matemática ilícita, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite esse tipo de maquiagem, porque agride a economia brasileira e joga o Brasil dentro do cenário de desconfiança mundial.